O Arnaldo, boa tarde. Existiu uma expectativa muito grande, inclusive o professor, o técnico Alan Al, falava muito sobre a possibilidade de poder contar com todo mundo, de poder ter todo o elenco à disposição. E ele falava muito, o Arnaldo ainda não estreou, o Arnaldo ainda falta estrear e você acabou estreando no segundo tempo do jogo passado. Como é que foi para você esse tempo todo de preparação, tempo a mais e ainda assim tratando um problema que você teve no braço, mas a questão da ansiedade por estrear? Cara, estava bastante ansioso sim, porque eu via numa pré-temporada muito boa junto com a equipe, mas a gente infelizmente está sujeito a isso, a uma lesão que a gente não pode controlar, tive paciência, fiquei aí, acho que quatro semanas, deu, mas estava ansioso e senti a vibração da torcida, o calor da torcida, foi muito importante para a nossa vitória, para a nossa sequência. Agora, voltar o mais rápido possível a estar, o 100%, porque acho que o grupo inteiro tem a ganhar com isso, porque são muitos jogos em cima de jogos, então o que ele prega é para estar todo mundo junto, todo mundo preparado, que a chance vai aparecer e a gente tem que estar pronto. Quanto é que você já enxerga do Alan Al nesse elenco do Náutico? Ele é um treinador muito intenso, com bastante cobrança, eu acho isso muito válido, porque o jogador não pode estar acomodado, o jogador não pode achar que já está no seu nível ideal, então ele prega isso muito, que a gente tem margem para evolução, que a gente tem margem para evoluir, então acho que ele está agregando muito com o trabalho, com a sua comissão, os resultados estão aí, mas a gente não pode, igual ele sempre fala, a gente não pode abaixar a guarda a hora nenhuma, porque o futebol é traiçoeiro, então a gente tem que estar atento em todos os treinos, todos os jogos, para a gente continuar nessa crescente aí. Os resultados eles estão vindo, a gente está vendo, isso é óbvio, mas é vencendo e muitas vezes não convencendo, você acredita que isso faz parte desse início de pré-temporada, de evolução mesmo do elenco de encaixe? Eu acho que sim, eu acho que a evolução ela está sendo nítida, esse último jogo aí a gente criou acho que seis, cinco, seis chances claras de fazer o gol, então isso é um ponto muito positivo, a gente vem evoluindo e eu acho que a gente está no caminho certo nessa evolução, tem que ser constante, tem que ser diária a evolução e porque a gente, igual eu disse anteriormente, não pode achar que já está tudo bom, porque não está, a gente tem que evoluir sempre, evoluir na vitória é melhor né? porque a gente tem mais tempo, mais confiança, então acho que isso tem ajudado bastante, mas não tem muito tempo de treino, a gente desde quando começou a gente praticamente não está treinando, está o pessoal né? Eu fiquei esse período inativo, mas o pessoal é descanso, trabalho e jogo, descanso e jogo, mas a gente está no caminho certo, a gente tem tudo para evoluir ainda mais. E a tendência agora a gente sabe que é piorar, porque agora no final de semana o Náutico já estreia em uma outra competição, é a Copa do Nordeste, é uma competição que vale muito também para o Timbu, vai em busca desse tão sonhado título aí na Copa do Nordeste, como é que está sendo para vocês e como é que você enxerga essa possibilidade de estreia no regional? A possibilidade é muito boa né? Porque o jogador gosta de estar em campo, o jogador gosta de jogar e como está tendo vários jogos, é o que ele sempre prega, vai ter chance para todo mundo, todo mundo vai ter a sua oportunidade, cabe a nós mostrar que a gente está ativo, mostrar que a gente pode ajudar, que vai ter oportunidade, eles falam isso, que vai ter oportunidade, a gente tem que estar pronto para quando aparecer a gente agarrar e dar sequência no time do Náutico. Você já enfrentou o Botafogo da Paraíba ano passado jogando pelo CSA né? O que que você já conhece desse Botafogo da Paraíba que você agora vai enfrentar com a camisa do Náutico? É uma equipe difícil né, uma equipe que como nós fez uma reformulação também, eu acho que hoje o Alan vai passar sobre a equipe deles no treino, no vídeo, porque não tem muito tempo para treinar, é mais um vídeo, mas a gente vai estar esperando uma partida muito difícil, como é a estreia de outra competição, então eles estão querendo a vitória também, mas a gente dentro de casa tem que se impor, como a gente fez nos últimos jogos e conquistar a vitória. Estrear dentro de casa né, tem um peso maior ou vocês acabam largando um pouco na frente nesse sentido? Não, tem um peso maior sim, porque a gente acaba que a gente larga na frente porque a gente está com o nosso torcedor né, então o nosso torcedor está sendo o 12º jogador, eles têm apoiado a gente bastante, então isso a gente sente essa energia, a gente quer devolver essa energia para ele, então a gente tem que, eu gosto de dizer, dar a vida dentro de campo para eles continuarem comemorando. Arnaldo, você chegou no início da pré-temporada, acabou largando na frente por ter chegado no início da pré-temporada, mas saiu atrás porque acabou se lesionando, como é que está a briga ali pela titularidade? Todo jogador fala, claro que é uma briga sadia né, mas como é que está encarando isso aí? É, você respondeu, uma briga sadia, uma briga que ele teve essa sequência de jogos aí e agora eu tenho que estar apto o mais rápido possível, não estou no meu 100%, porque eu fiquei muito tempo sem jogar, mas agora é com ritmo, agora é nos trabalhos, eu vou pegando essa confiança e quem tem a ganhar é o Náutico. Música Música Música